Meu nome é Fábio Garrido, eu sou assessor de governança comunitária do Instituto Guaicui. A gente hoje realizou uma reunião de comissão de pessoas atingidas para discutir com elas a importância de organização da comissão para o processo de reparação, principalmente dentro do anexo 1.1, que são os projetos de demanda das comunidades. É muito importante a gente conseguir dialogar com as comunidades sobre o edital que foi emitido pelo Ministério Público para escolha da entidade gestora que será responsável por receber os recursos do anexo 1.1, dos projetos de demanda das comunidades. Esses recursos são referentes à indenização de coletividades atingidas que sofreram danos coletivos, como, por exemplo, pescadores, famílias e agricultores familiares, também e outras coletividades com povos e comunidades tradicionais. Nesse anexo, essas coletividades devem ser beneficiadas e devem também pensar conjuntamente que projetos querem nas suas comunidades. Podem elaborar os projetos, escolher os projetos e definir como vão monitorar e fiscalizar a execução desses projetos. Esse anexo também traz R$ 1 bilhão para a política de crédito e microcrédito, que também é objeto de discussão e de diálogo das comunidades atingidas, das coletividades atingidas, para que possam saber como esse recurso deve ser gerido da melhor forma para atender comunidades vulnerabilizadas pelo rompimento da barragem da Vale. O que a gente pretende é que ele ajuda a gente a solucionar os problemas, a solucionar os problemas que não são poucos. Pois no futuro dá uma melhoria para a gente, porque está muito difícil. Nós precisamos buscar nossos direitos e também buscar mais qualidade de vida dentro dessas reparações. Porque a partir do momento que veio o rompimento da barragem, isso tirou a qualidade de vida das pessoas. As pessoas doerceram, as pessoas não têm azer mais. Isso só quer reparação, isso só quer justiça. Hoje nas regiões 4 e 5 nós temos em torno de 30 comissões organizadas. Existem comissões que já vêm se organizando desde o início do rompimento da barragem. Só que a maioria das comunidades ainda não havia se organizado em comissões. Nesse momento, a maioria das comunidades, ou quase a totalidade das comunidades atendidas pelo Instituto Guaicuí, já estão organizadas em comissões. E essas comissões, elas são as interlocutoras legítimas no processo de reparação das pessoas atingidas com as instituições de justiça, para que coloquem quais são os seus anseios no processo de reparação. Que todo mundo procura saber e que esteja mais união, mais força. e que interessa mais, que vai ser bom para um, para todos que foram atingidos. É uma coisa tão importante que é tanta gente esclarecendo as coisas para a gente, que abre a gente e a gente para outras coisas. Você não fica só no seu mundo, você pensa no comunitário, você pensa no coletivo. As ideias surgem através dos encontros da comunidade, se encontrando. As ideias surgem aí. Então vai beneficiar todos eles, em qualquer área, tanto do hoteleiro, como do turismo, a pesca, que a gente tinha a intenção de fazer chalé para alugar para pesca, sabe? A expectativa que eu tenho é que vamos trabalhar junto para esse propósito, né? E as reuniões que vão ocorrer, a esperança de algo ser solucionado. Que as pessoas possam se interessar mais, né? Porque é um projeto que beneficia a nossa comunidade, né? E correr atrás do nosso direito. Quanto mais pessoas influenciando, mais poder temos. Como esses recursos são uma indenização de danos coletivos, são as pessoas atingidas através de um sistema de participação que tem que decidir o destino desses recursos. Então é muito importante que as pessoas se organizem nas suas comissões, também se organizem na região, para que se crie uma organização de toda a bacia, para que as pessoas atingidas na bacia tenham o governo, ou seja, a governança sobre esses recursos e a efetiva decisão e participação nesse processo de reparação.